Cara, eu estava vendo a situação da mulher do presidente do Flamengo, do Flamengo, que havia sido acusada de ter sido xenófobo para cima dos nordestinos, porque os nordestinos, nesse segundo turno das eleições, eles haviam sido determinantes para eleger o Lula. Eu ouvi um pouco da apuração, eu sei que até 94% do Bolsonaro estava na frente do Lula, aí depois o Lula acabou ultrapassando, e foi assim até o final. Ele ficou na frente do Bolsonaro até o final, aí obviamente ele foi eleito presidente. E eu achei bastante estranho esse tipo de reviravolta, porque, ok, a gente pode citar aí que o Bolsonaro praticamente lutou sozinho nessas eleições, ainda mais se você fizer uma comparação com o Lula, que teve o apoio, o suporte da grande mídia, inclusive no discurso do Lula ele falou que agradece a imprensa pelo trabalho realizado nessas eleições, também teve o apoio do pessoal do STF, do TSE, blá, 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 blá. Então a concorrência é meio que era desleal, sacou? O pneu da bike aqui acabou de furar. Então é, eu achei bastante estranho o resultado dessas eleições aí, eu achei bastante estranho, tem muita gente falando que é fraude, mas bom, eu não concordo exatamente com isso. Tá, eu havia falado em vídeo anterior aí que poderia ser fraude também, certo? Mas infelizmente não tendo como provar, fica difícil você ficar marteloando isso. Mas mesmo assim foi bastante estranho o resultado. A reviravolta em si foi muito estranha. Aí tá, aí o Landin, é claro que sendo o presidente do Flamengo, ele também ia estar, ia ser pego pra Cristo. Ele havia falado numa entrevista, isso aí com o Benjamin Park, que é um desses comentaristas esportivos, né? Ele havia comentado sobre o que achava dessas acusações aí, havia falado que a mulher dele tem o direito de falar o que quiser, né? Porque ela é a mulher do Landin, que ela não poderia manifestar sua opinião relacionada ao resultado das eleições. Ela poderia falar isso, certo? Mas eu acho que foi meio errado ela colocar o Flamengo no meio disso aí, cara, porque de qualquer forma ela colocou, havia colocado. Eu vi numa matéria do G1, se bem que eu já sabia antes, não, já sabia não. Eu vi numa matéria do G1, em que isso aí foi quando o Flamengo, ele tava comemorando ainda em campo a vitória sobre o Atlético Paranaense lá na final da Libertadores, lá em Guayaquil, né? Tava ela, tava o resto da diretoria, tava o próprio Landin lá, fazendo o 22 com as mãos, né? Inclusive a Angela Landin havia colocado lá no Instagram, né? Sobre essas fotos aí, havia falado que conseguimos essa, falta mais outra. E falta mais outra o que seria? Seria justamente o Bolsonaro reeleito presidente. Então eu acho que houve um certo erro da parte dela, cara, porque se eu estivesse na mesma situação, eu não iria permitir que a minha mulher fizesse isso, cara. Por mais que, ok, ela tenha o direito de falar o que quisesse, né? Mas é aquele negócio, ela tá utilizando de qualquer forma o nome do Flamengo, cara. E não é porque o Flamengo, ele, na prática também, ele se mantenha de qualquer forma favorável aos dois lados, que a esquerda, ela iria varrer isso aí pra debaixo do tapete ou então iria ignorar, né? Eu lembro que nesses últimos anos aí o Flamengo, ele já colocou diversos posts aí lá no Facebook falando que era contra o racismo. Isso aí invocando aquela situação envolvendo o George Floyd, né? George Floyd, que foi morto por um policial, foi sufocado por um policial lá nos Estados Unidos. E também você pega que tiveram as camisas temáticas, né? As camisas temáticas em favor do movimento negro, em favor do pessoal do movimento gay, né? Então, cara, o pessoal da esquerda, não que ele tenha cagado pra isso, mas eles não levaram isso aí em conta. Você pega esse tipo de situação aí envolvendo a mulher do Landi, você acha que eles iriam passar pano? Vocês acham que eles iriam ignorar esse tipo de coisa? Claro que não, cara. Obviamente que não. Então, muita gente já toma o Landi, toma a diretoria do Flamengo em si como bolsonarista. Toma como bolsonarista. Aí depois que eu vi uma live do Mauro César Pereira, o Mauro César pra mim é considerado como o melhor comentarista esportivo brasileiro da atualidade. Ele é o melhor de todos. O pessoal aí fala, o pessoal que não necessariamente seria hater dele, né? É que geralmente, não, geralmente não, né? Tem muito torcedor aí que gosta de ficar arremedando coisas, certo? Isso aí é por pura moda. É tipo você falando que o Flamengo, o Varmengo, o Flamengo é ajudado pelo VAR, não. O Flamengo, inclusive nesses últimos meses aí, ele foi bastante e visivelmente prejudicado pelo VAR, cara. Tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, né? O Sandro Meirahit, que é uma autoridade nessas questões aí de arbitragem, já havia falado que o Flamengo, nesse campeonato brasileiro que tá acabando, ele foi o time mais prejudicado pelo VAR, cara. Mas você acha que o pessoal que tá justamente nesse hype aí de falar mal do Flamengo, de falar Varmengo, você acha que eles iriam levar isso aí em conta também? Não, né? Porque tá na moda também você odiar o Flamengo, cara. É só você pegar esses últimos acontecimentos aí envolvendo torcidas do Palmeiras e do Atlético Mineiro, né? Ah, sim, do Atlético Paranaense também. Os caras ganharam o Flamengo em algumas competições, em algumas decisões aí, aí bastou pra que eles inflassem o peito pra cima do Flamengo, cara, pra cima do time. Falando isso aí no caso do Palmeiras, né? Meu vice, isso aí por conta de um erro lá do André Aspera, eu já falhei aqui diversas vezes. Isso aí foi no final da Libertadores do ano passado. Aí por conta disso aí, por conta de que o Palmeiras havia vencido, havia aproveitado esse erro pra vencer o Flamengo, aí chamam de meu vice, né? Sendo que, tirando essa situação aí, o Palmeiras não havia vencido o Flamengo desde 2017, cara. Mas isso aí eles não vão levar em conta, né? Aí você pega o que acontece com o Atlético Mineiro, quando eles venceram o Flamengo lá na Supercopa do Brasil, na última aí. Ficou inflando o peito, ficou inflando o peito igual o Pombo, mas aí agora, como eles tomaram uma piaba lá na Copa do Brasil, eles haviam perdido de 2x0, em pleno Maraca, né? Aí meio que, aparentemente, eles baixaram a bola. Aí você pega o Atlético Paranaense aí e venceu o Flamengo, foi numa Copa do Brasil também, numa decisão? Não, não foi numa decisão não. É, eu acho que não foi não. É, eu sei que eles venceram, o Flamengo foi em 2019, na Copa do Brasil, aí venceram ano passado também, né? Aí os caras inflaram o peito. Eu meio que acho, não, meio não. Tenho certeza que esse negócio de você se crescer pra cima do Flamengo, por conta de ter vencido ele em algumas decisões aí, isso, de qualquer forma, acaba sendo uma espécie de... de o que mesmo? De auto-vergonha pelo próprio time. É tipo assim, ah, pô, venci o Flamengo, agora eu sou alguma coisa. É, eu acho assim, porque antes esses times aí estavam cagando pro Flamengo, cara. Estavam se lixando pro Flamengo. Agora hoje se comportam como se fossem rivais, sacou? É patético isso aí. Aí nessa entrevista que o Landin deu pro Benja, né? Que inclusive foi replicada lá pelo G1, ele também havia dito que tem algumas agremiações aí que não estão propriamente ligadas ao clube de regatas do Flamengo. Tem o nome do Flamengo, só que acontece que elas não estão ligadas ao clube, né? Pelo que eu entendi, não é um braço do clube. É tipo o quê? O Flá Tradição. O Flá Tradição, pelo que eu vi na matéria, ele tem como membro o juiz, né, o anti-juiz Ciro Darlan. O Ciro Darlan, ele quer o impeachment do Landin e quer a destituição do cargo da Ângela Landin, porque a Ângela, ela participa, ela é diretora do setor de responsabilidade social do clube. Ou seja, ela presta assistência, ela presta ajuda nesse ramo social aí a pessoas carentes. Tanto é que a matéria também fala que ela colocou algumas pessoas de rua, pessoas que iam na rua para assistir a um dos jogos do Flamengo. E foi o que o Flamengo havia ganhado o Paranaense por 5x0. Isso aí foi nesse ano ainda. Foi nesse ano. E o Landin explica que, cara, esse pessoal aí que quer justamente a destituição dela e que quer o impeachment dele, né, que é o meu impeachment, eles estão nessa aí por o quê mesmo? Por cunho político, né, por viés político. E não me surpreenderia se o juiz Cílio Darlan, se o anti-juiz Cílio Darlan fosse esquerdista, cara. Até porque todo mundo sabe que o esquerdista, ele tem como adesão, né, muita gente da classe média para cima. O Cílio Darlan, eu meio que conheço ele, né, porque lá no... Eu acho que até os anos 90 ele foi juiz de menores, certo, lá do Rio de Janeiro. Aí depois ele passou a ser desembargador. E nessa época de desembargador aí, ele meio que tretava com a Rede Globo por conta de... de algumas pautas que eles colocavam em novelas, né, não pautas políticas, não, né. Até porque nos anos 90 você praticamente não tinha isso. Mas eles, tipo assim, eles queriam colocar alguma coisa picante ali, né, para os atores encenarem. E aí o juiz Cílio Darlan vinha e ele geralmente falava que ah, no horário nobre não pode ter esse tipo de coisa. Aí ele mandava lá, né, fazia com que a Globo não externasse, né, o que estava no roteiro. Eu lembro também que... Cara, eu estou tentando assim pegar de cor. Eu lembro que lá para 2009, quando o Manuel Carlos fez a novela ia falar amor à vida, não, é viver a vida. É, onde tinha uma vilãzinha lá feita por uma então atriz mirim, a Clara Castanho, né. O Cílio Darlan via, é notificado a Globo para que o pessoal podasse as artimanhas dessa vilã aí. É, isso aí acabou acontecendo, cara. Tanto é que, bom, eu estava vendo essa novela na época, porque eu gosto dos textos do Manuel Carlos, se bem que a novela era um lixo, né. Certo? E a personagem da Clara Castanho ela acabou perdendo espaço, cara. Por conta disso aí. É, ela acabou perdendo espaço antes dessa notificação aí do Cílio Darlan. A personagem da Clara Castanho ela estava atazanando a personagem que era a protagonista, a Helena vivida pela, pela o que, Thaís Araújo. Certo? Estava enchendo o saco dela lá. Aí veio o Cílio Darlan, podou e o pessoal da Globo teve que acatar. Aí, como eu havia dito, a personagem da Clara Castanho havia perdido espaço, né. Ficou muito pouco tempo aparecendo. Aí é claro que o pessoal de uma ala mais esquerda do Flamengo, né. Tanto os torcedores, quanto o pessoal de algumas agremiações aí vão achar que, cara, esse pessoal é tudo bolsonarista. É tudo bolsonarista. Eles até podem achar não necessariamente que a diretoria seja xenófoba, né. Mas, de qualquer forma, eles vão prejudicar esse pessoal. Eles querem prejudicar, pra falar a verdade. Aí o Landim também havia falado que a Ângela é natural de Aracaju, do Sergipe, e que ela simplesmente, quando ela fez esse post aí, vamos trabalhar porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. O carrapato seria o povo nordestino, né. E gado, é claro que fazendo aquela alusão, a definição de gado bolsonarista, né. O Landim falou que, cara, ela tava preocupada, ela tava triste, porque o Nordeste não vai ser mais do jeito que ela tava acostumada, né. Falou algo assim. Eu entendo esse sentimento. E aí eu compreendo, cara. Eu compreendo a raiva. Que a galera bolsonarista sofreu, cara, com a derrota do Bolsonaro. Eu lembro, e é bastante compreensível, da mesma forma, e seria também bastante compreensível os lulistas ficarem aborrecidos, né, com o pessoal direitista. E eu vou, ah, esses fascistas, blá, 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 blá. Compreensível, cara. Só que eu acho que a Ângela, né, vou repetir aqui, eu acho que ela errou em ficar misturando as coisas. Aí, então, eu vi a live do Mauro César, né. Ele havia colocado ali um advogado pra falar com ele. É claro que seria um advogado do mesmo espectro político dele, né, porque o Mauro é de esquerda. Eu acho que a essa toda do campeonato, todo mundo que se liga nesses comentaristas os políticos aí sabe. Se bem que não, né, cara. Tem muito torcedor aí que é ignorante mesmo. Só que o Mauro é de esquerda, cara. O Mauro é de esquerda. E ele tem amigos que também são comentaristas esportivos que são de esquerda também. tipo o Juca Kifuri. Eu acho que o José Trajano também é de esquerda, né. E ele de vez em quando, quando vai manifestar sua opinião política e mistura com futebol, ele fala merda. É, ele fala merda. Aí, então, nessa live aí que teve mais de uma hora de duração, eu acho que foi uma hora e vinte. Estou tentando pegar assim de cor. O Mauro, inclusive, convenceu com algumas pessoas, mas não foi em grupo, né. Conversou com elas individualmente, mas justamente pelo curto espaço de duração da live, ele conversou rapidamente, né. Uma com a outra. O primeiro cara, que era um jovem, realmente não sei se era o tal do advogado que estava no título, né. E no título da live está advogado, o que dá sua opinião em relação à situação lá da declaração da mulher do Londinho. Esse primeiro cara aí, o jovem, né, ele estava com uma camisa do Flamengo do ano passado. Se fosse o advogado, eu até poderia achar que, putz, cara, por mais porta de cadeia que ele possa ser, ele teria dinheiro para comprar uma camisa original. Não original, né. Porque era original, aparentemente. Mas uma camisa home do Flamengo desse ano. A camisa versão torcedor, que é feita pela Adidas, a camisa do Flamengo, que tem como fornecedor a empresa Adidas, ela está na faixa de o quê? De uns 250, 300 reais. A camisa versão torcedor. E a camisa versão jogador está na faixa de 350. Porque a camisa de jogador é mais cara do que a de torcedor? Porque ela tem uma tecnologia que traz mais absorção ao suor, é muito mais leve também. Eu compro camisa do Flamengo há muito tempo. Eu compro camisa original. Compro camisa versão jogador também. apesar de não jogar bola. Apesar de não jogar bola, tem alguns anos já. Só que mesmo assim, eu acho a camisa versão jogador muito bonita. E realmente é muito mais confortável para você vestir. Porque eu tenho justamente essa camisa do Flamengo a Home do ano passado e ela é um pouco mais pesada. Você faz aquela comparação básica de tecidos, é o mesmo, né? É o mesmo, é o que? Poliesta. Mas como eu havia dito, na versão de jogador você tem uma tecnologia para tornar ela mais leve. E é feita justamente para os jogadores, para o pessoal que vai efetivamente jogar futebol. E sendo de jogador, o cara descarta. Jogou lá. Ele não necessariamente vai jogar no lixo, né? Eu acho que os times, eles fazem uma reciclagem, né? Com a camisa. Eles não jogam no lixo, cara. Hoje em dia, isso aí seria inviável. Seria impossível de você achar que fariam isso aí. Tanto o pessoal que... A da fornecedora o quê? Da Nike, da Puma. Quando eles fazem essas versões de jogador aí e lançam justamente para os jogadores usarem, cara, você acha que eles realmente jogam no lixo quando acabam de competir, acabam as partidas. É ruim, hein? É ruim que eles fazem isso aí. Possivelmente, ela é reciclada e transformada em uma nova camisa. Ou então, em outro produto. Aí, a camisa home do Flamengo, hoje, é feita pela Adidas, a versão torcedor, está na faixa de 250, 300 reais. Eles estão abaixando o preço porque o ano está acabando e já vão lançar logo as camisas para 2023. ou seja, naturalmente, o pessoal abaixaria o preço. Mas, ainda assim, para o afegão médio, ficaria meio salgado, cara. É por isso que o afegão médio, ele não perde tempo comprando essas camisas originais, cara. Geralmente, eles compram camisa pirata. E, justamente por isso que tem muita gente que compra camisa pirata, não, que vende, né? e que ganha bastante dinheiro, cara. Você pega nesses sites aí, tanto de venda de usados, tipo, aquele Enjoei, você pega lá na OLX, você pega no Mercado Livre, que também vende novos, né? Claro. Você pega ali gente falando que a camisa tailandesa, a camisa primeira linha, quando a pessoa fala que a camisa é a primeira linha, que é a tailandesa, cara, é porque é falsa. É, simplesmente isso. E tem gente que, né, eu vou colocar uma gíria aqui de São Paulo, né? Mete o louco falando que a camisa é original, mas não, é primeira linha. É tailandesa, ou seja, é falsa. Eu já havia passado por essas situações aí algumas vezes, né? Então, eu tive que devolver a camisa. É, claro que é muito melhor você comprar em sites oficiais, certo? Porque lá você não se depara com esse tipo de enganação. Ah, bom, eu lembro que eu comprei uma camisa do Flamengo de 2014, eu acho. Inclusive, eu acho que foi a camisa mais bonita que eu já comprei do Flamengo, né? Feita pela Adidas, né? Não havia nenhum erro ali no design, design perfeito. É, mas acontece que justamente por ser a versão de jogador, o emblema, o escudo, ele era silcado. os da versão de torcedor são bordados porque a camisa é feita pra durar mais. Porém, ela é mais pesada, né? Do que a versão de jogador. É, bom, é feita pra fã, é realmente feita pra durar mais. É, pra ficar com você aí por anos e anos e anos. Agora, a versão de jogador, não, ela é mais descartável. É, ela é mais descartável. E, cara, essa camisa aí que eu comprei de 2014, cara, bonita pra cacete, cara. Bonita pra cacete, mas também você tem que ter aquele cuidado em lavar ela, cara. Se você colocar na máquina, né, o... não apenas o tecido, mas, é, o quê? Aquelas listras que a Adidas coloca, né, nas suas roupas, o próprio escudo, cara, eles vão se desgastar mais rápido. E se você for lavar na mão, cara, você não lava o escudo, não fica esfregando o escudo, cara, porque senão ele vai descolar. É, é simples isso aí. E aí você pega essas camisas aí de seleções, que a Adidas lançou aí pra Copa do Mundo e que a Nike também havia lançado. Cara, são muito caras mesmo. São muito caras. A camisa da Alemanha, pelo que eu lembro, aí tá na faixa de 500 e tanto. Você acha que o afegão médio vai comprar? Tem condições de comprar? É o cara que sobrevive aí com 1.300 mensais. Você acha que ele vai perder tempo pra pensar em comprar esse tipo de camisa? Claro que não, né, cara? Claro que não, né? Ele vai comprar uma pirata. Vai comprar uma... Uma... Ele vai comprar uma... O quê? Primeira linha. Vai comprar uma tailandesa. É. O marinho, o jogador do Flamengo, né? Que inclusive tá tendo um péssimo rendimento no time. Ele havia falado que, ah, mas... É... Seria muito bom se o pessoal tivesse condições pra comprar as camisas, né? No sentido das camisas abaixarem o preço. Mas você acha que a Adidas vai baixar o preço, cara? Não vai fazer isso aí. É, não vai fazer até porque essas questões aí é... Indiretamente, eu posso estar enganado aqui, envolvem o pagamento do salário dele, cara, a quantia que ia pagar por ele. É porque ele ganha muito bem. Ele ganha muito bem. E eu acho que se tivesse uma baixa nessas... É... Nesses preços aí das camisas do Flamengo, eu acho que envolveria também uma baixa possivelmente no salário dele, no salário do Gabigol, os demais aí. É, aí logo ele se arrependeria, né? Eu posso estar enganado, cara, porque eu realmente não sei desses meandros aí, eu não sei se de fato estaria envolvido uma coisa com a outra. Mas bom, aí, então, esse sujeito aí, o primeiro que conversou com o Mauro, além de estar vestido uma camisa do Flamengo, né, do centro dela, tava um adesivo do Lula, cara. É, aí já havia deixado claro que, putz, aquela live ali não é pra gente de direita, não é pra gente que curte o Mauro, que gosta do trabalho dele e que tem uma opinião política diferente da dele. Tanto é que depois, quando ele havia conversado com outro cara, ele havia deixado claro pro público, né, que a Bolsominion não tem vez aqui, pode vazar. Ele havia falado isso aí, cara, com todas as letras. aqui Bolsominion não tem vez, tá? Avise como eu digo, tá? Hoje aqui o coro tá comendo, meu irmão. Aqui, apoiador de fascista aqui não tem vez não. Vaza, pode vazar. É, eu penso assim, assim, inclusive esse cara aí, esse segundo cara, era um senhor já, né, ele tava, o cenário dele tava o quê? Com um bandeirão vermelho ali, mais, o quê mesmo? Tava com um bandeirão vermelho, né, mas, ele havia colocado uma bandeira do Brasil em cima, né, eu aposto que aquele bandeirão vermelho era um bandeirão comunista, cara. Eu aposto. É, e esse cara, ele tava vestido com uma camisa do Flamengo modificada, atrás, nas costas, com a imagem da Marielle Franco. E aí? É, e aí? Outro segmento antifascista do Flamengo. Não ligado ao time do Flamengo, né, mas, como eu havia falado, né, existem alguns segmentos aí que são mais à esquerda, cara, que utilizam o nome do Flamengo. É, se bobear, tipo esse Fla tradição aí, né, então, o Mauro havia falado isso aí, né, essa live não é pra Bolsominion, pode vazar, só que eu acho que isso aí configura aí um desrespeito, cara. É, porque, pô, cara, ele como pessoa pública, ele sabe muito bem, com muitos seguidores, com milhares de seguidores, ele sabe muito bem que tem gente que curte ele, que compra os produtos dele, né, que ele faz um merchan lá no canal dele, né, que é de direita, cara, que é justamente Bolsominion, mas que sabe separar as coisas, porque, pô, cara, eu não me acho melhor do que ninguém, mas, tipo assim, se eu estivesse na mesma situação que o Mauro, se eu tivesse que falar de uma declaração de, o que é uma possível mulher de um presidente que é de esquerda do Flamengo, né, você pega aí a situação, ah, o Bolsonaro venceu as eleições contra o Lula, aí, a mulher desse cara aí, né, do presidente que seria de esquerda, ele fala aqui, ah, o gado é isso e aquilo, você acha que eu nem faria uma live, cara, pra começar pra falar sobre isso, eu acho que eu não faria, aí mesmo se eu fizesse, eu não iria menosprezar o pessoal de esquerda falando que, ah, essa live aqui não é pra, não é pra gente de esquerda, não é pra comunista, eu não ia fazer isso aí, cara, porque, estando na mesmíssima situação, eu provavelmente teria alguém que gostava de mim, alguém que comprava os meus merchans, cara, que era de esquerda, cara, possivelmente, isso aí, não, possivelmente não, provavelmente isso aí aconteceria, é gente de esquerda me acompanhando, gente que gostava de mim, né, que curtia pra caramba, é, as minhas análises esportivas, né, mas que separava as coisas, é, eu já falei aqui que tem um amigo que são de esquerda, cara, eu não iria, menosprezá-los por conta dessas divergências políticas, cara, é, porque amigo é amigo, cara, se você realmente for amigo do cara, você vai, você vai o que, dar um passar fora nele, só porque ele é de esquerda, se você for de direita, né, claro, ou então, você inverte os papéis, você acha que, ah, pô, o cara é de direita, então ele não serve pra ser meu amigo, pô, cara, então você não merece ser amigo de ninguém, é, é, basicamente isso, então o Mauro pra mim, ele cometeu um erro, cara, quando ele foi falar isso aí, porque, pô, cara, naturalmente as pessoas que acompanham, acompanharam essa live aí, elas saberiam que, as pessoas que eram de direita, elas saberiam que a live não era pra elas, né, não era pra elas no sentido de que, ah, pô, ela tá, o Mauro, ele tá falando de uma mulher que é bolsonarista, ou seja, ele vai falar mal dela, né, ele não vai falar bem, certo, e se ele se põe nessa situação aí, se ele se põe, é, a conversar com pessoas que professam da mesma ideologia, né, a dele, né, que é de esquerda, naturalmente ele, não vai ficar falando bem de um bolsonarista, não vai ficar falando bem de gente de direita, cara, então, desnecessário de ter falado aqui, ah, bolsominion aqui não tem vez, pode vazar, é a gente que poderia tá, o quê, comprando justamente os produtos dele, que gostava dele pra caramba, aí vai, escuta isso aí, aí é complicado, é, ele havia falado que o Bolsonaro era fascista, havia falado que o Bolsonaro havia sido varrido pelo Lula nas eleições, não, cara, tanto no primeiro quanto no segundo turno, é, houve quase uma equiparação ali, é, em matéria de porcentagem de votos, certo, o Lula, ele venceu o Bolsonaro nessas eleições aí por centímetros, é, e também fala que, o Bolsonaro é extrema direita, né, quem é bolsonarista é extrema direita, não, extrema direita é o anarcocapitalismo, mas da mesma forma que eles chamam o pessoal bolsonarista disso aí, eles chamam os tucanos de direita, não são, cara, não são de forma alguma, não são de forma alguma, mas enfim, esses são os devanios clássicos aí do pessoal de esquerda brasileira, né, aí então, cara, eu, é, pra finalizar esse papo, e eu penso assim, ok, a Ângela errou, né, eu acredito que com o tempo o pessoal não vai ficar pegando no pé dela, pegando no pé do Landinho justamente por conta disso aí, eu acho que o tempo vai, é, vai se encarregar aí de, de varrer gradativamente pra debaixo do tapete, né, esse tipo de situação, o pessoal vai esquecer, é, mas de qualquer forma eles vão ser taxados, eles vão continuar sendo taxados pelo pessoal de esquerda como direitistas, como bolsonaristas, cara, inclusive isso pode ser utilizado numa eleição, eu acho que o Landinho foi reeleito, né, eu acho que o Landinho foi reeleito presidente, é, mas enfim, a gente vai colocar aqui uma questão hipotética, se o Landinho colocar um afiliado ali pra competir com o próximo, né, e o próximo o quê? Poderia ser de esquerda, né, se eu não acho que não vão utilizar esse caso aí pra ferrar a candidatura do aliado do Landinho, é claro que vão, obviamente que vão, né, é, o Mauro, ah, pra finalizar, não, porque eu ainda tenho algumas coisas pra falar sobre o Mauro, o Mauro, apesar de ser um cara que critica o Flamengo quando tem que criticar, né, porque em alguns anos aí o Flamengo, ele fez muita cagada, né, especialmente na época do Bandeira de Melo, que foi o presidente anterior do clube, né, quando o próprio Bandeira havia, o quê, mimado, alguns jogadores aí que estavam tendo uma fase horrível, tipo o ex-goleiro Muralha, né, não sei se vocês se lembram dele, inclusive a Rede Globo, através do jornal Extra, né, havia zoado o Muralha, né, chamando ele de ex-Muralha, né, o que gerou um certo repúdio aí por parte de muita gente, certo, mas acontece que, cara, eu ia falar Landim, não, o Banana de Melo, né, o Bandeira de Melo, ele estava amamãezando tanto o Muralha quanto o Diego Ribas, quanto o William Arão, é que melhorou aí com o tempo, certo, mas o Diego continua mesmo a pereba de sempre, né, felizmente ele vai embora agora em dezembro, certo, aí, nessa época o Mauro criticava muito o Flamengo, até porque o Flamengo nessa época aí também, quando ele perdia bastante, ele, ao invés dele sair revoltado de campo, não, ele saía como se tivesse batido uma pelada ali, cara, né, e não me surpreenderia se alguns jogadores depois da derrota, eles fossem fechar boates aí para obviamente se divertir, tipo o que o Neymar fazia, cara, quando a seleção perdia aí, ele fechava a boate aí, cara, né, e aí o, nessa época o Mauro havia chamado esse estilo de jogar aí, né, de jogar mal, certo, e jogar mal, tipo, como se fosse propositadamente, né, de modo banana, né, modo banana, aí o pessoal anti, o pessoal anti Flamengo, o pessoal que também vai na moda, fica chamando o Mauro de clubista, cara, cara, ele não é clubista de forma alguma, cara, ele sempre criticou o Flamengo, sempre criticou, é, e é um cara realista, tem uma visão um pouco mais realista, não é aquele tipo de comentarista esportivo, que gosta de ficar falando coisas para bombar nas redes sociais, tipo o que fazia, aquela bancada da Fox Sports, né, mas, cara, infelizmente o mal do Mauro, essa questão política aí, que vez ou outra ele mistura com o futebol, é, é só você pegar que em 2020, quando a gente ainda estava trancado em casa, o Mauro, ele parabenizou uma parcela da torcida do Corinthians, né, de ter desbaratado o planejamento de uma manifestação, de pessoas que estavam revoltadas com o fechamento, feito pelo João Botox, pelo João Dória, eles iam fazer essa manifestação lá na Avenida Paulista, aí o Mauro ficou com aquela preocupação, com aquele discurso peba, com aquele discurso que só engana a trouxa, aquele discurso genérico de que, ah, tem não sei quantos mil mortos, e vocês vão se preocupar em fazer manifestação para voltar a trabalhar, claro que tem que fazer manifestação para voltar a trabalhar, é claro que sim, é, é muito fácil você falar, você pedir pelo Fique em Casa, enquanto pede comida por aplicativo, é muito fácil, o Mauro já estava numa situação boa de vida, e ele é radicado aqui em São Paulo, ele está aqui há mais de 20 anos, então é muito fácil você pedir pelo Fique em Casa, eu lembro de alguns vídeos aí, que vi justamente de artistas da Globo, pedindo para que as pessoas ficassem em casa, fiquei surpreso aí da Isis de Valverde, que é lá do interior de Minas, de Ayuruoca, eu conheço a cidade, é uma boa cidade, certo? E ela não sabia cozinhar, cara. E aí a gente vai o quê? A gente vai cozinhar para a família, entendeu? Vou tentar cozinhar, mas a gente vai, dá o melhor sim. Uma mulher da roça, não sabendo cozinhar. E hoje a noite é isso, é um jantar para a família e um pedido de mim, que a gente também merece, né? Dá uma relaxada, uma melhor sultura. Então, vai cozinhar, vai ver o fim. E agora tem essa questão aí, né? Mas eu realmente creio que as pessoas vão esquecer, as pessoas não vão ficar martelando, só que vai permanecer aquele pensamento de que, ah, pô, o Flamengo, ele tem uma diretoria bolsonarista, bolsominion. E eu acredito que isso realmente vai ser usado em uma próxima eleição aí para presidente do clube. E aí E aí Tchau, tchau.